Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, já entrando no conteúdo do quarto bimestre. A gente vai estudar hoje juros simples e juros compostos. Juros simples já foi estudado no segundo bimestre, certo? Aqui a gente vai começar com juros simples. A fórmula, essa aqui é a fórmula. Ela não muda, certo? O que a fórmula diz? Que juros é igual ao capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo, tudo isso dividido para sempre. Aqui embaixo coloquei j é o juro, que é o que mais se pergunta em uma questão. C é o capital, o valor que foi emprestado. O i é a taxa, a taxa sempre é dada no porcentagem. E o t é o tempo. Esse tempo pode ser dado em meses ou anos, certo? Aqui eu coloquei um exemplo. Pedro pediu ao banco R$ 800,00 para pagar em seis meses a uma taxa de 5% ao mês. Qual será o juro que perderá pagado no final desse período? Quando vocês pegarem uma questão desse tipo aqui, eu aconselho que vocês circulem os dados. aqui é o que você tem, olha. Você tem aqui o capital, você tem aqui a taxa, você tem o tempo. Você vai lá comentar, porque a gente sabe o juro, j é igual ao capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo, dividido para sempre. Observe bem que a fórmula é a mesma, ela não muda. tempo, juro é o valor, juros, juro, beta, o valor, e o final, também é o valor . Certo? J é o juro, é o capital, a taxa, o tempo, sobre 100. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode multiplicar 800 por 5 e o resultado por 6. Mas também pode fazer o seguinte, cortar 2L de 800 com 2L por 100. Agora, o que foi? O que vocês têm agora? Agora, J é o juro igual a 8 multiplicado por 5 multiplicado por 6. Só tem isso aqui. O 1 lá embaixo não precisa colocar. J é o juro igual a 8 vezes 5, 40. 40 multiplicado por 6, 240. Agora, com a minha resposta, você tem que colocar na maneira correta. 240 reais. Agora, a gente vai estudar juros compostos. Continuando, juros compostos. Pessoal, juros compostos é muito diferente de juros simples. Começando até pela forma, ó. M é igual a capital multiplicado. Aí, entre parênteses, você vai ter o 1 mais o I. O I é a taxa. Fecha parênteses, elevado a T. T é o tempo. Um pouquinho confuso, né? Mas é questão de prática. Olhe bem. M é o montante. É o valor que vai ser pago no final daquele período. C continua sendo capital. O I é a taxa e o T é o tempo. Certo? Como é que a gente aprende matemática? Fazendo questões. Eu estou fazendo questões. Olha esse exemplo aqui, ó. Cristiano contraiu uma dívida de 800 reais. Eu já sei que isso aqui é o capital. Porque você é pago no regime de juros compostos. Outro detalhe. Professor, como é que eu vou saber se é juros simples ou juros compostos? Na questão, vai estar falando que é juros simples ou juros compostos. Olha aqui, ó. Juros compostos. Como na questão já vai estar o nome de juros compostos, já fica tudo aqui sabendo que a questão é... A fórmula é essa. Eu vou usar essa fórmula. Há uma taxa de 6% ao mês durante dois meses. Pronto. Você tem o capital, você tem a taxa e você tem o tempo. Agora vamos colocar na fórmula. M é igual a capital multiplicado entre parênteses 1 mais pi elevado a T. A fórmula é essa. M, que é o valor que vai ser pago durante o período, se fosse juros. Capital. 1 é da fórmula. O I é a taxa, 6% ao mês. E o T é o tempo, dois meses. Vamos substituir agora. M é igual... Capital é 800. Você vai lá e coloca o 800 aqui. Multiplicado por 1 mais... Primeiro detalhe em juros compostos. O valor da taxa é 6%. 6% é a mesma coisa que 6%. E ele em decimável é 0,06. Esse valor que vai ser colocado aqui. 0,06. Elevado a T. T é o tempo. Certo? Explicar de novo. Você vai colocar a fórmula. Vai colocar o capital. Vai substituir o 1 aqui. Que é normal. Vamos poder estar lá. O valor do I, que é a taxa. Que é 6%. Você vai colocar ele em forma de número decimal. 0,06. Se fosse 8%, que seria... 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 8 sobre 100, né? De fração. E 0,08. Ok? Pronto. Colocou aqui. Substitui os itens, né? Agora vamos começar a resolver. Fino é igual... 800 multiplicado. Primeiro que está dentro do parênteses. 1,06. 1 mais 0,06 é 1,06. Elevado a 2. Pessoal, toda vez que vocês forem resolver questões sobre o juros compostos, eu vou pedir que vocês usem uma calculadora. Porque se você calcular isso aqui, isso aqui é como se fosse 1,06 multiplicado por 1,06. Vamos fazer a calculadora. 1,06 multiplicado por 1,06. Igual a 1,1236. M é igual a 800 vezes 1,12. Certo? M é igual. Você vai pegar, vai multiplicar. 800 por 1,12. O que foi executado aqui? Essa potenciação. Multiplicado por 800. Igual a... 8,98,88. Já é a resposta. 8,98,98. Esse que é juros compostos. Calculador em mão. Fórmulas. E a gente vai resolver essas questões. Próxima aula, vou mandar uma atividadezinha. O formulário. E vamos à obra. Valeu! Réalimentar. Tchau.